E aí turma, tudo bem com vocês? Maravilha aqui na Conselheiro Carrão, coração da Zona Leste da cidade de São Paulo. Olha só esses carros aqui pra vocês, olha aquele lá então, carros maravilhosos. Olha aí, vou mostrar uma relíquia aqui pra vocês. Olha que maravilha, um Corvette. Pra quem gosta desses carros antigos, tá aí ó. Maravilha, raridade pra vocês. Olha esse aqui então, impecável, perfeito. Tem muitos carros pra todos os gostos, né? Olha esse aqui então, né? Tá certo? Gostaram? Tá aí, que maravilha. Tudo mantendo a originalidade, pra quem gosta de carros, fiquem à vontade com essas imagens aí, vou encerrando por aqui. Um grande abraço a todos. Conselheiro Carrão, aqui Cláudio Carrão.